Pessoal, se eu tô gravando esse vídeo é porque eu tô muito puto e eu estou puto com o Banco Itaú e vocês vão entender por quê. Bom, desde o último vídeo eu falei que a prioridade era outra, o vídeo não dá dinheiro, então eu vou trabalhar com o Bitcoin. E aí, pra facilitar para os clientes, pra quem eu vendo, eu abri uma conta no Itaú. Eu não sei por qual motivo, a maioria das pessoas tem conta no Itaú. Bom, talvez seja porque é o maior banco privado, né, depois da fusão CuneBanco, ok. Então tá, aí as coisas estão indo bem, né, as pessoas estão comprando, etc. E aí um belo dia apareceu lá, código 408, vá até o gerente, não sei o quê. Aí eu procuro, você procurar na internet, código 408 Itaú, você vê lá, conta bloqueada, motivo, fraude. Fraude contra quem? Eu não cometo fraude contra ninguém e ninguém cometeu fraude contra mim. Então por que foi bloqueada? Ah, porque é suspeita, porque não sei o quê, porque talvez você recebeu uma transação de uma conta suspeita. E o que é que eu tenho a ver com isso? Inclusive eu tenho conta, por exemplo, no Bradesco, há mais de 15 anos, nunca foi bloqueada. E eu movimento a mesma coisa que eu movimento no Itaú. Aí como se não bastasse, resolvido essa primeira vez, né, eu vi lá, tem um procedimento longo, o gerente liga na inspetoria e fala, não sei o quê, e vai e desbloqueia. O que é estranho, né, porque se bloqueia e depois desbloqueia, então bloqueio não adiantou nada. Aí passa um tempo, ontem bloquearam de novo, mesma coisa, código 408. Aí vou lá, novo procedimento, aí demora, né, demora um tempão. E tal, e sempre pergunto, né, o que é que você tá fazendo, porque não sei o quê. Bom, tô movimentando minha conta, pra isso que eu abri uma conta, pra movimentar uma conta corrente, ou é pra ficar olhando pra ela parada, né. Então tá, aí vai, resolvem, desbloqueiam de novo, eu falei, bom, né, gostaria que não acontecesse mais, não sei o quê. Ah, porque você fez mais de quatro transferências, nossa, então tem um limite de transferência no Itaú agora, impressionante, né. Aí tá, aí, como se não bastasse, ontem terem bloqueado, hoje bloqueia de novo. Eu já até imagino o motivo, né. Ah, porque entrou dinheiro na sua conta e você transferiu pra outra, né. Então tá, eles querem que eu deixe o dinheiro parado lá, certo? Não é pra movimentar. Ah, então é só me falar, se é uma conta que eu não posso movimentar, então é só me falar, né. Se vocês não me querem como cliente, é só falar, eu não quero você como cliente, acabou. Eu sou a última pessoa no mundo que vai recorrer ao Estado Babá, que vai recorrer a leis idiotas como o Código de Defesa Consumidora, eu não vou apelar pra isso. Então é só chegar e falar na minha cara. Só que seria legal o banco falar isso, né, explicitamente falar, eu não quero você como cliente, acabou. E acabar com essa imagem falsa de falar assim, ai, venha para o Itaú, isso ou o quê. Sendo que eu só abria conta no Itaú pra facilitar pros meus clientes. Ou seja, eles que é que tem conta no Itaú, e aí eles podem fazer transferência direta sem pagar a TED e etc. Então foi só por isso, por mim eu nem teria, eu já tinha conta no Bradesco mesmo. Então tá, aí hoje foi a gota d'água, aí eu procurei na internet, inspetoria e tal, eu achei o e-mail e o telefone, liguei lá, um tal de Felipe atendeu. Aí o cara já chega e fala assim, eu falei que eu era um cliente, né, e deveria me tratar bem como cliente do banco. Qual a sua funcional? Quer dizer, só falo com o gerente, né, que funcional o quê? Olha o jeito que você tá falando com o cliente, com alguém que tá pagando o seu salário. Você deveria tratar muito, mas muito melhor o cliente, né? Mas não, arrogância ali impera, né? E aí eu falei, por que que bloquearam? Eu quero saber qual que é o motivo do código 408. Ah, procura no Google. Olha a recomendação do sujeito, né? E essa ligação aí, eu não gravei, mas eles falam que tá gravada, então se eles procurarem, vai ter lá. Quer dizer, eles dão o código 408 e mandam eu ir no Google procurar. Realmente o Google presta um serviço muito melhor que o Itaú, porque o Google mostra que as pessoas estão passando por isso. Já o Itaú fala o quê? Nada. Todas as vezes você vai na agência, mistério, né? Motivos nebulosos, você tá transferindo. Você tá fazendo exatamente o que se espera que alguém faça quando tem uma conta corrente. Então não tem lógica, né? E como eu falei, por que que o Bradesco não bloqueia minhas contas? Entendeu? Então o Itaú tem um problema gravíssimo aí. Sem contar o seguinte, já viu o home banking dele? Nem é tão bom assim quando chega uma hora da madrugada, não sei o quê, você não pode usar porque tá em manutenção, tem algum procedimento lá diário que eles fazem, você não pode usar. Ridículo, né? Em pleno século XXI, tem que parar tudo pra... O sistema bancário como um todo já é um lixo, né? Essas limitações de TED, de DOC, não sei o quê. Quer dizer, pros bancos é ótimo, porque você é obrigado a ficar criando conta em todos os bancos pra aceitar a transferência de todo mundo, pra evitar a tarifa do TED, não sei o quê. E pra eles é ótimo, porque é como se forçasse todo mundo a ser cliente de todos. Ou seja, como se fosse um cartel. Cartel bancário, é isso que é garantido pelo Estado. E tem um PDF lá, né? Onde eu achei esse telefone da inspetoria, falando que é a política do Itaú do combate à corrupção. Nossa, agora o Itaú virou uma extensão do Estado, né? Porque os bancos hoje, eles são isso, eles são um braço estatal. Eles seguem exatamente o que o Estado manda e não sei o quê, né? Enfim, e pra que isso? É assim que você tá do cliente? Se o Estado tá enchendo o saco, então é um problema do Estado. Deixa que o Estado se vire. Pra que o banco vai perder tempo com isso? Ah, eu vou me prevenir contra o Estado, né? Então tá, mas não enche o saco do cliente. Deixa o cliente movimentar. Se tiver alguma coisa contra o cliente, aí você faz alguma coisa. Mas não fica nessa paranoia de bloquear 3 mil vezes a conta de quem não tá fazendo nada. O que que eu tô fazendo? Então vocês têm que me acusar de algo. É simples. Bom, isso sem contar o seguinte. Quando você vai abrir, a conta que eu abri é uma I-conta, né? Justamente pra evitar essas tarifas de TED, não sei o quê. E eu nem sei se essa I-conta é uma obrigação estatal também ou se os bancos é que decidiram, ou febra bão, sei lá o quê. Mas vamos imaginar que foi um regulamento, sei lá, do Banco Central, eles são obrigados. Aí seria uma explicação, né? Porque eles não querem esses clientes, né? Eles vão ferrar. Quem tem I-conta vai falar, bom, você não tá pagando TED, não tá pagando DOC, nada, então não me interessa você como cliente, né? Então tá, então é só falar, é só chegar. Se quiser me chama pra um ganto e fala, olha, eu não quero você como cliente e acabou. Fala isso, né? Não tem problema, eu não vou ficar ofendido nem nada. Num livre mercado seria exatamente assim. As pessoas poderiam, as empresas poderiam discriminar os clientes. Esse seria o certo, a gente evitaria ficar aproximando pessoas que não querem, né? Como eu falei, é um problema criado pelo Estado, você é obrigado a ter conta em vários bancos pra evitar essas coisas, e aí, ou seja, não tem uma forma de... É um sistema todo regulado. Se você quiser transferir de um banco pra outro, você vai pagar, né? O TED é limitado, o DOC pior ainda. Então, ou seja, você vai criando um emaranhado assim que vai ferrando todo mundo. É basicamente isso. Né? Então, Itaú, eu quero... É isso que eu quero saber. Você me quer como cliente ou não? Então é só me falar e acabou o assunto. Se não quiser, eu cancelo minha conta e acabou. Eu continuo lá no Bradesco, que pelo menos nunca me incomodou. Ah, eu vou perder vendas porque tem gente que vai querer transferir pelo Itaú e eu não vou ter Itaú. Ok, não tem problema, eu me viro, eu dou um jeito. Né? Eu só quero movimentar minha conta tranquilamente. Você vai me dar uma garantia de que minha conta não vai ser bloqueada? Imagina se você é bloqueada na sexta. Você fica até a segunda, né? Porque você tem que ir na agência resolver. Você fica até a segunda esperando. Imagina se você tá viajando. Ah, e você vai confiar no cartão deles, no coisa? Como? Se eles bloqueiam a sua conta, sei lá, na sexta? Você tá viajando? Tá em outro lugar? Se você tiver sei lá onde? Né? E aí como é que você faz? Eles não resolvem por telefone? É assim que funciona o Itaú. Então, eu não sei se esse vídeo vai servir pra alguma coisa, mas eu tenho certeza que muita gente que já passou por isso vai se identificar. Eu deixei o telefone da inspetoria, pode ligar e encher o saco deles. A vontade, porque são arrogantes pra caramba. E eles é que causam isso. É claro, é uma política do banco, mas os tais dos inspetores ficam lá o dia inteiro, né? Bloqueando contas de pessoas que só querem movimentar sua conta corrente e nada mais. Será que é pedir demais? Ou será que o Itaú não quer clientes? Se ele não quer cliente, então cancela de todo mundo e fecha o banco. Pronto. Ah, e só um adendo pro final. Esse é mais um ponto pro Bitcoin, porque o Bitcoin não tem gerente, não tem banco central, não tem governo, não tem ninguém pra ele te encher o saco, ninguém vai bloquear sua conta. Vai funcionar 24 horas por dia no mundo inteiro, sem parar. Ou seja, não tem ninguém, nem o intermediário pra te encher o saco. Talvez um dia, quem sabe, as pessoas entendam o valor disso. Por enquanto, a gente tá nessa fase de transição. Mas, enfim, entenderam a mensagem, né?